Música 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 E vou sentir que o show mudou Porque ele é seu também O meu coração Sai do primeiro assim Pega o passo seu E se encontre em mim O sangue se mistura O curo sofreu Chegue de luz Música 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 E a música nos une, corpo e alma na canção, a música reúne, diferenças sem razão, mas ele nunca parece notar, ele só tem que encontrar um lugar a jogar, 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 um lugar a o som IF, que é lindo. Sabe pra onde é que eu fui? Eu viajei, fui até Pedro Ribeiro, na época de hi-fi, que a gente ficava assim, ó, pra lá e pra cá, só a noite. Festa americana. Não é, cara? Que coisa linda. Olha, aí é uma pessoa fantástica. Ah, ok. So, give me more. Não. Ok, ok, ok. Segura aqui. Vamos lá, de novo. Espera aí. Make this you. Aminabri was her name. E next day, or the holiday, or the holiday, or the blues today. For the love that pretty knew. For the hearts that never played in tune. Like a lovely melody that ever can sing. If you need a little thing that doesn't know you can. Que coisa mais linda, né? A voz dele é um absurdo. Que coisa. A voz dele é um absurdo. Impressionante. O Xuxa, o impressionante é que a gente tá fazendo um trabalho de divulgação com ele esses dias. E ele é uma pessoa de extrema profissionalismo, mas de uma simpatia muito maior até do que profissionalismo. Ele é uma pessoa super simples, super amável. Ele aceitou o convite de vir ao Brasil, conhecer. Está apaixonado pelos brasileiros, pelo Rio de Janeiro. Vamos falar, vamos falar assim pra ele, ó. Merry Christmas, David. Vamos lá, gente. Um, dois, três e... Merry Christmas, David. Yeah. David, now you have to say... Feliz Natal, Brasil. Feliz Natal, Brasil. Oh! Que lindo! Thank you. Obrigadão. Ho, ho, Merry Christmas. Que o que a gente volta com muito mais o nosso programa Redondi. Você gostaria de ter um cabelo diferente, que o movimento é fácil, diferente? Gostaria? Você tem que usar os produtos gostosos, maravilhosos, feito com todo carinho pra você da vela. Olha só a nossa transformação lá atrás, vai. Não mostra não, hein, Robertinho. Não deixa ele mostrar. Tapa aí. Ahn... Obrigada em nome da minha avó, tá, Edson? Você transformou. Minha avó fez uma transformação maravilhosa, gente. Ficou linda. Vem com cabelo diferente, mudou a cor. E o Edson usou também na minha avó. E na menina que tá aí das transformações, ele também tá usando colestom e velapom. O shampoo velapom e colestom tintura creme com vitaminas que vitalizam e fortalecem os cabelos. Colestom tem vários tons que podem clarear, escurecer ou reavivar a cor dos cabelos. Duram muito mais e cobrem perfeitamente os fios brancos. Minha avó adorou, tá, sentindo jovem, maravilhosa, ela fazia assim. Você que tá afim de mudar também, Natal, mudar seu visual, transformar, faça que nem o Edson Degradei. Todos os profissionais que usam melhor, é vela, ok? E olha aí, ó, promoção Enia. Vocês não estavam muito afim de ganhar aquela cesta de Natal chocante? Nós temos 50 cestas de Natal pra dar pra vocês. E tem também o carro, mas o carro só vai sair no programa de final de ano. Então aguarde, vai ser no dia 27. Hoje, dia 20, nós vamos sortear 50 cestas. Já foi, não é sorteio. Nós escolhemos 50 cartas que vão ganhar essas 50 cestas de Natal. Então já pensou? Daqui a 4 dias é o Natal e você vai poder passar um Natal bem diferente, gostoso, joia. Que joia, que gostoso. Tem até o CD da Enia pra você também. Legal, maneirão. Mas agora vocês que curtem a Enia, como eu, adoro, gente. São só 3 discos. Vocês que ainda não compraram, tem que comprar que são maravilhosos. Compram logo todos. Vamos ver um clipe que... Clipe maneiro, exclusividade pro nosso planeta. Tá pensando aqui, ó? O nome do clipe é Onlit. Vamos ver o clipe da Enia. Exclusividade para o Planetinha. Vamos lá! Música Música Obrigado.